Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá! E se quiser o conteúdo completo de Biologia para Vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala, pessoal! Tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de uma molécula extremamente importante, que é o colesterol. Então, primeiro, vamos entender qual é a função, ou melhor, quais são as funções do colesterol no nosso corpo. Quais são as formas de obtenção dele. E quais são as moléculas que carregam o colesterol, que a gente conhece por colesterol bom, colesterol ruim, que são as famosíssimas HDL, LDL e ainda a VLDL. Depois falaremos aqui sobre os problemas de ter estas moléculas desreguladas, as causas, a prevenção e o tratamento. Então, gente, lembre-se que o conhecimento é o que transforma. Quanto mais a gente entende, mais distante das doenças, ou até mesmo de uma desregulação das moléculas que carregam o colesterol, a gente fica distante, a gente consegue prevenir, e a gente consegue entender e até, talvez, ajudar outras pessoas. Então, primeiro, o colesterol é um tipo de lipídio. A gente chama de um lipídio esteroide. Então, lembre-se, fosfolipídios, triglicerídeos, tudo isso está dentro destes compostos chamados de lipídios. São compostos orgânicos. Agora, perceba, o colesterol está presente nos animais. Eu, você, os outros animais, é fundamental. Tem gente que fala assim, ah, eu não quero ter colesterol no meu corpo, pá, tira o colesterol do meu corpo. Não é possível, porque o colesterol é fundamental para a minha, para a sua sobrevivência. Olha que bonito, né? Cabe até uma poesia aqui, mas deixa para outra hora. Então, vamos logo falar quais são as funções do colesterol para o nosso corpo. Primeiro, ele atua na formação da membrana plasmática de todas as nossas células. Olha que interessante. Então, imagina aqui, a gente tem trilhões de células. Tirei uma célula aqui. A célula é formada também por uma membrana plasmática, que faz, que envolve a parte da célula, que é a parte externa da célula. Na membrana plasmática, que é formada principalmente por fosfolipídios, além de proteínas, também tem o colesterol. O que colesterol está fazendo ali? Ele está melhorando, ele está regulando a fluidez da membrana plasmática, porque ela é fluida. Então, o colesterol dá aquela segurada, deixa ela perfeitinha ali. Então, é fundamental. Imagina, se está presente na membrana plasmática das nossas células, e nós somos organismos, logo, formados por células, só que a gente já sabe da grande importância dessa molécula. Mais além, o colesterol atua na síntese de hormônios, como é o caso de alguns hormônios, esteroides, que é o caso da testosterona, estrógeno, progesterona, está aqui o colesterol é importante para isso também. Eles atuam também na fabricação de ácidos biliares, a bilha, a famosa bilha. Então, a gente produz no fígado, a bilha é armazenada na vesícula biliar, depois sai para agir como um detergente, para quebrar a gordura que a gente põe para dentro. E também no metabolismo de vitaminas, a vitaminas lipossolúveis, principalmente da vitamina D, que a gente tanto fala, ah, é importante pegar a vitamina D, para a questão de imunidade, a gente tem que pegar um banhozinho de sol, beber, a pessoa sai de casa, sabe, pega um banho de sol para sintetizar a vitamina D. Então, o colesterol é importante para isso também, olha só. Então, nunca mais deseje não ter colesterol. Deseje que o teu colesterol esteja ali em quantidades adequadas e principalmente que as moléculas que carregam esse colesterol estejam reguladas também. E agora vamos lá, te liga só. Como é que a gente obtém colesterol? E aqui confunde muitas pessoas. Porque a maior parte do colesterol que está no teu corpo agora, ele vem de forma endógena, ou seja, de dentro. Logo, é o nosso corpo que produz a grande maioria do colesterol que está no nosso corpo. Então, a gente fala que é endógena. Mas tem a obtenção exógena, que é a partir da alimentação. Como eu mostrei aqui, escrevi a menor parte. Agora, obviamente, é todo alimento que tem colesterol, não. Vão ser aqueles principalmente de origem animal. Ah, vou comer uma carne, fazer um churrasco. Ou, sabe, alimentos muito gordurosos que vêm de origem animal. O próprio ovo. Ovo é extremamente importante na nossa dieta. Mas se você está com colesterol ruim, o LDL ou VLDL alto, essas moléculas que carregam colesterol, estão altas, que a gente chama de ruim, você tem que maneirar no ovo, porque ele tem também colesterol, certo? Agora, isso começa a nos intrigar. Tu fala, pá, professor, são moléculas que carregam colesterol? Sim. O colesterol, pessoal, preste bem atenção, é único. É o colesterol. Está aqui o colesterol. Esse colesterol, ele é insolúvel, é um lipídio, então ele é insolúvel, certo? Insolúvel em água. E logo, se ele é insolúvel em água, ele não consegue sair do nosso fígado, a gente produz no fígado, ele tem que chegar na cela do nosso pé, por exemplo. Cara, ele ia ter problemas para isso. Logo, vem algumas moléculas que saem carregando. Ah, está aqui o colesterol. Pai, eu sou a molécula. Eu sou o LDL, por exemplo. Vou explicar as três agora para vocês. Eu pego o colesterol e levo para o destino adequado. Então, lembre-se, o colesterol é um. E as moléculas que carregam o colesterol, sim, que variam. Então, eles vão ser transportados pelo HDL, LDL e VLDL. Esses são os principais. São chamadas de lipoproteínas. São os principais que carregam eles. Existem outras ainda, que eu vou falar no final, a gente dá uma aprofundada aqui com outras informações no final do vídeo. Então, a gente chama o HDL de colesterol bom. Porque em inglês, ele fala lipoproteína de alta densidade. Esse, o desejável é que ele esteja alto. Sempre quando a gente vai fazer um exame de sangue, tem lá valores desejáveis. Ah, esse aqui é acima de 60. Aí tu fala, pô, tá tranquilo, tá acima de 60. Então, ótimo. Agora, tem os outros tipos de moléculas que carregam o colesterol, que a gente chama de colesterol ruim, ou VLDL, que seria o colesterol muito ruim. Olha que louco, né? Se você tem esses aqui, acima, muito altos, ou seja, quando passa o limite, tem um determinado valor de limite, se tá acima desse limite, poxa, temos que tentar melhorar, ver qual é o problema, pra tentar melhorar e baixar o VLDL e o HDL. E o LDL. Porque o LDL é lipoproteína de baixa densidade, está a sigla em inglês. E o VLDL é a lipoproteína de muita baixa densidade. É pior ainda, o pior, o VLDL é o terror, ele consegue ser pior que o LDL. Mas ambos são ruins e devem estar bem regulados. Então, entendam isso, pessoal. HDL, LDL e VLDL são lipoproteínas que carregam o colesterol. Agora eu vou explicar pra vocês. Como vocês já sabem, a maior parte do colesterol que a gente obtém, ele vem de dentro do nosso corpo, produzido principalmente no fígado. Pra tirar esse colesterol do fígado e carregar pra todas as células do nosso corpo, entra em cena esses aqui, que a gente chama de ruim, mas vamos pegar como exemplo o LDL. Então o LDL pega o colesterol, tira do fígado e vai levar pra células. Só que ele é de baixa densidade. E numa dessas ele tá andando ali, e fica com preguiça. E o colesterol cai, digamos assim. Ele é depositado nas nossas artérias. Aí começa um problema. No entanto, o HDL, ele seria o bonzinho na história. Ele tá passando livre. E ele vê, poxa, a desgraça aqui, o LDL deixou cair colesterol aqui. O que ele faz? Ele pega o colesterol e manda novamente pro fígado pra metabolizar e, se for o caso, eliminar. Então olha que interessante. Enquanto que esses aqui, que a gente chama de colesterol ruim ou muito ruim, estão tirando do fígado pra levar pras células e estão perdendo algumas caídas. Sabe quando a gente vai com muita sacola, às vezes, e uma arrebenta e cai? É mais ou menos isso. Enquanto que o HDL passa retirando este colesterol em excesso das artérias pra levar pro fígado novamente. Então é mais ou menos assim que acontece o equilíbrio. Por isso que eu já vou, de antemão, falar pra vocês aqui. Ah, professor, eu fiz um exame de sangue e o meu colesterol deu alto. Aí eu te pergunto, o colesterol total deu alto? Quando você fala com um médico, com um farmacêutico, com um bioquímico, as pessoas na área que aqui entendem disso, eles vão falar pra ti, olha, não basta a gente ver o colesterol total. Nós temos que analisar se o HDL está alto e se o LDL está, quais são esses colesterol. Porque o total é uma coisa, ele não diz quase nada. É aí que vem o exame de sangue que é o fracionado. Você sabe quanto tem de HDL, quanto tem de LDL, quanto tem de VLDL e entre outros que são os próprios triglicerídeos circulando no teu sangue. Certo? Então guarda essa informação que é muito importante. Você já entendeu agora como funciona o HDL, o LDL e o VLDL. Agora vamos pra cá. Quais são os riscos? Bah, fiz um exame de sangue e deu problema. Qual é o problema assim na questão de colesterol? Quando o LDL e o VLDL estão elevados e o HDL está baixo. Claro que isso são valores individuais. A gente está falando de colesterol. Quando o médico vai examinar, a médica vai examinar o teu exame, eles vão ter que ver outros perfis também, outras medidas, como é o próprio caso dos triglicerídeos, do açúcar e até a minha expressão arterial que eu vou falar aqui pra vocês logo mais. Mas estamos aqui falando de colesterol. Se deu isso aqui, poxa, há um problema aí, temos que regular, que eu vou explicar pra vocês essa regulagem como é que funciona. Então o diagnóstico disso se dá por exame de sangue. Não tem como, ah, o médico vai olhar, ah, estou me sentindo mal, deve estar com colesterol elevado. Não, tem que fazer o exame de sangue, porque é silencioso, você não sabe se você tem. Você pode estar com colesterol desregulado, as moléculas carregam colesterol desregulado e nem saber, ok? Então preste bem atenção, quais são os problemas de ter isso aqui? Quais são os riscos de ter LDL e VLDL elevados e o HDL baixo? Então são os problemas, principalmente doenças cardíacas, que é o caso da aterosclerose. Como eu falei pra vocês, o LDL e o VLDL acabam deixando cair algumas moleculinhas de colesterol. Isso pode causar a aterosclerose, que é quando há uma deposição que a gente chama de placas de colesterol, desses lipídios ali, e ela vai estritando a artéria, de maneira que o sangue vai tendo dificuldade pra passar. Então imagina se a artéria coronária do coração começa a entupir, começa a fechar, começa a fechar. O teu coração é um músculo, ele está batendo a todo instante, ele começa a bater com seis semanas, você está na barriga e da sua mãe o coração já está lá para 140 por hora lá. Depois regula na gravidez ainda fica 160, 170 o coração, mas está lá batendo. Você nasce e o coração segue batendo, ele só vai parar quando você morrer. Então imagina que o sangue tem que chegar a todo momento no coração pra carregar o gás oxigênio, os nutrientes e o músculo seguir funcionando lá. Está numa boa. Só que se a artéria começa a fechar, pode ser que tenha um fluxo menor de sangue e consequentemente menor gás oxigênio, diminui os nutrientes e o teu coração pode entrar em colapso. Então é muito importante manter uma vida saudável, também falaremos sobre isso ainda no vídeo. Certo? Então, os problemas são doenças cardíacas, como a causa da transclerose, pode favorecer acidente vascular cerebral, que é conhecido por AVC, e o dor no peito, angina, quando começa o fluxo sanguíneo no coração a diminuir, algumas pessoas têm a angina no peito, que é essa dor, um aperto forte, incômodo e doloroso, que pode ser um sinal muito importante de um problema cardíaco. Então, quais são as causas? Professor, eu já entendi agora a função, já entendi o que é HDL, LDL, VLDL, os riscos, tudo mais, mas será que eu posso ter colesterol desregulado, essas moléculas desreguladas? O que causa isso? Então, preste bem atenção, principalmente, a parte genética, ou seja, algumas pessoas podem ser magras, podem fazer atividade física, podem ser crianças e ainda assim ter um colesterol elevado por fatores genéticos. Aí, obviamente, se tem um fator genético de propensão a ter colesterol desregulado ou alto, o LDL, por exemplo, aí sim que você tem que fazer principalmente outras atividades que podem fazer com que esse colesterol não aumente e, obviamente, também uma alimentação. Então, primeiro, genética, então você sabe, ah, meu pai, meu tio, meus avós, minha mãe, meus irmãos, tudo tem colesterol alto. Poxa, porque provavelmente seja uma alteração genética no caso, tá? Tem, inclusive, etnias, alguns países têm uma tendência de ter colesterol mais alto justamente pela parte genética. Outra, uma alimentação ruim. O que seria uma alimentação ruim? Você sabe que se você comer qualquer coisa de origem vegetal, você não vai comer o colesterol animal, certo? Então, é importante. agora aquelas pessoas que só comem carne gorda e põe bacon e, pá, já começou a dar fome aqui, né, gurizada? Infelizmente é assim, mas tá. E hambúrguer e só essas comidas processadas. Essas comidas vão ter gordura e a gordura, ele tem os ácidos graxos saturados. Sabe, quando o ácido graxo é saturado, a gordura saturada, essa de origem animal, ela é muito ruim. Porque quando você ingere muita gordura saturada, olha, quando você pega um alimento, vê lá, gorduras saturadas, porque tem gorduras totais, gorduras saturadas, aí tem gorduras insaturadas ou monoinsaturadas ou poliinsaturadas. Prefira sempre essas gorduras insaturadas ou poliinsaturadas. Por quê? Quando você tem uma alimentação ruim cheia de gordura saturada, essa gordura saturada favorece a produção de LDL. Enquanto que se você se alimentar de botar pra dentro alimentos que são de origem vegetal, principalmente, um azeitezinho ou castanha, nozes, sabe, o óleo em si, ele vai ter essa gordura, a gente já fala gordura, que é insaturada. A insaturada, seja ela monoinsaturada ou poliinsaturada, favorece a produção do HDL, que é o colesterol que vai fazer a faxina nas suas artérias. Então tem que ter uma alimentação boa, uma alimentação equilibrada. Não fala, ah, pessoal, nunca mais vou comer nada de origem animal, não. Tudo é o equilíbrio, pessoal. Na nossa vida, assim como é na nossa vida, também na alimentação, o segredo é ter equilíbrio, certo? Então fumar, beber, pode aumentar as chances de desregular, de aumentar o LDL. Pouca atividade física também, nosso corpo, pessoal, ele evoluiu. São milhões, milhares, não só da nossa espécie, são milhares de anos de evolução. A gente não evoluiu para ficar parado. Nosso corpo, por exemplo, nosso coração é um músculo e tem que bombear. Se você faz muita atividade física, regular, de maneira adequada, o teu coração fica bem forte, bem saudável, bombeia sangue e consequentemente você queima aquela gordura, o que favorece este equilíbrio. Então prefira sempre fazer atividades físicas. É muito importante. Quando passa a pandemia, todas as pessoas, a maior parte das pessoas, no mínimo, diminuíram as atividades físicas, aumentaram o consumo de comidas processadas. Isso é horrível, pessoal. Por isso eu pergunto para vocês, vocês coloquem aí nos comentários. Se você fez exame de sangue para ver o seu perfil lipídico, os seus colesterol, triglicerídeos, tudo, nos últimos anos, nos últimos meses, faça, é importante. E aí vem a prevenção. Se você sabe a causa, você sabe também a prevenção. É simples. Alimentação saudável. Prefira muita salada, muitas fibras. As fibras ajudam também a diminuir o colesterol. Então alimentos ricos em fibra. Ah, o leite. O leite integral tem muitas vitaminas, mas o desnatado, muitas vezes, o nutricionista pode indicar para vocês, porque também é importante, o nutricionista, pessoal, é outro profissional que pode te ajudar na questão do colesterol. Não sou médico, certo? Mas o nutricionista que é especializado ali para te dar uma dieta adequada. Então fique bem atento nisso. Então alimentação saudável, com pouca gordura saturada, e preferindo sempre as gorduras ou os óleos, que a gente chama de gordura poliinsaturada, como eu falei para vocês, fazer atividades físicas, não fumar, não beber, fazer exames periódicos, porque se o teu colesterol está elevado e você pegou agora essa alteração, você vai procurar um nutricionista, vai falar com o seu médico, sua médica, vai falar com o farmacêutico. O farmacêutico, no caso, se precisar de medicamento, porque vai também, muitas pessoas acabam precisando de medicamentos para baixar o colesterol que eu vou falar para vocês aqui. Mas enfim, certo? Muito cuidado com a sua saúde. E agora vem o tratamento. Lembre-se que tratamento não é o professor Samuel que dá. Não sou. Eu estou esclarecendo aqui a parte biológica da coisa. Então você tem que procurar um profissional da área da saúde para te orientar de maneira adequada. Isso é o básico para qualquer coisa, vocês sabem disso. Mas enfim, o tratamento também vai ser muito semelhante à prevenção, porque o tratamento é uma alimentação saudável, são atividades físicas, e, se necessário, prestem bem atenção, existem medicamentos muito eficientes que às vezes pegam colesterol ruim de uma pessoa que está em 230 de colesterol ruim, está muito alto, extremamente alto. Tem alguns medicamentos que no prazo de 30 dias diminuem esse colesterol para baixo de 100, com praticamente zero, nenhum efeito colateral, porque os medicamentos estão muito avançados hoje. Por isso que, ah, ter o colesterol alto não é o fim do mundo. agora vou ter um infarto aqui, vou morrer, calma gurizada, calma pessoal, a medicina está aí, a ciência está aí para nos ajudar, mas o médico não vai chegar para ti e falar, fez um exame agora, vou te dar remédio já, não? Pô, vamos fazer um, tem que ver o perfil total da pessoa, certo? aí a partir disso, ele vai examinar, não, esse é um paciente de risco ou não, esse é um paciente que, pô, recém agora, foi nos últimos anos, não está fazendo atividade física, está com uma alimentação errada, vamos tentar, a partir da atividade física, da alimentação saudável, baixar esse colesterol naturalmente, certo? Agora no final do vídeo, eu vou explicar os valores de referência ideais para isso, ok? Então sim, existem medicamentos muito eficientes que o teu médico vai receitar. Agora, atenção a outros fatores de risco, se você vai fazer medicina, se você era da área da saúde, você vai estudar na parte clínica, que não basta tu ver o colesterol da pessoa, você tem que ver o perfil completo dela, então vai incluir aqui os triglicerídeos, que é um outro tipo de lipídio, que a gente armazena a nossa energia a partir dele, então se tem muito dele circulando no teu sangue, também está associado a esta molécula aqui, ele não é bom, não é bom ter ele muito elevado, é gordura no sangue, outro, açúcar alto é um outro fator de risco, fala, diabetes não é um fator de risco, prestem bem atenção no que eu vou falar, porque a pessoa que tem diabetes, pode controlar o seu açúcar, o problema é estar com açúcar alto, ou seja, se você tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, está tomando medicamento, está tudo certinho, não tem risco, porque o teu açúcar está controlado, agora se você está com açúcar alto, em jejum, cento e tantos, duzentos e tanto em jejum, você tem que urgentemente consultar o seu médico, para tomar um remedinho, para baixar esse açúcar pessoal, o açúcar é também um fator de risco, volto a dizer, não há diabetes, a diabetes é uma condição, você trata a diabetes, você baixa o açúcar, o problema não é ter a diabetes, o problema é ter o açúcar alto, ok? Então preste bem atenção nisso, se você é diabetes, você sabe muito bem o que eu estou falando, tá? A pressão alta é um problema, o que é a pressão alta? Bom, o teu coração bombeia, se essa força de bombeamento for muito alta, e depois do retorno das artérias também, tua pressão é elevada, qual o problema de ter isso? Se você tem colesterol alto, tem açúcar no sangue, alto triglicerídeo, pressão alta, você está com uma bomba relógio, pode levar anos, pode nunca acontecer, mas talvez existe um risco de passar 10, 20, 30 anos, dependendo da sua condição, da sua idade, pode ser que pela pressão alta e tudo isso desregulado no teu sangue, e as artérias meio que já com a aterosclerose, entupido, e o sangue passando com muita força ali, pode dar um AVC, pode dar um infarto, pode dar um problema, a pressão alta é horrível, problema até renal, porque o sangue passa lá pelas artérias renais com muita força, então muito cuidado também, verifique a pressão, não tem problema, e o sedentarismo, sedentarismo, obviamente, sedentarismo é uma das causas de todos esses desequilíbrios, não só do colesterol, HDL, VLDL e LDL, certo? Bom, está muito calor aqui, moçada, para ser mais rápido, mas enfim, vamos lá, eu vou explicar para vocês agora algumas coisas um pouco mais aprofundadas, então a gente pensa assim, existe, eu vou botar a tabela aqui, vocês acompanham, colesterol total, certo? que o desejável é que seja menor de 200 miligramas, mas como eu falei para vocês, colesterol total, não diz muita coisa, quem faz medicina, quem for fazer medicina, farmácia, biomedicina e tal, vai entender o que eu estou falando também, porque o colesterol total, não difere se é o HDL, quando a pessoa tem 100 de HDL, 90, 100, está excelente de HDL, então nem é um problema de ter acima de 200, o colesterol total, porque os outros estão ali, nos 100, sete e poucos, ok? Então ali vem o colesterol, que a gente chama de RUIN, que é o LDL, não é o colesterol, o colesterol mesmo, só que é a molécula que carrega, o ótimo é que seja menor de 100 miligramas por decilitro de sangue, certo? O desejável fica entre 100 e 129, e o máximo até 159, passou de 159, você chegou em 60, já é considerado alto, ok? E aí, claro, muito alto acima de 190, aí fica muito arriscado, claro que o médico não vai chegar, ah, já era, agora não, ele vai examinar o HDL, vai fazer um contraponto ali, vai ver a questão de alimentação, ok? Então, isso é muito importante, aí o HDL, eu desejava que seja acima de 60, e o baixo abaixo de 40, entre 40 e 60, tá tranquilo, sabe? Então tem que ficar atento a esses valores. Outras coisas que eu queria falar com vocês aqui, só um pouquinho, vamos ver aqui, bagunzado, a vida é boa, vamos viver felizes, vamos amar, vamos respeitar, tá? Já falei aqui, tinha anotado para falar dos triglicerídeos, sabe? Inclusive, eu tenho uma aula aqui, tá? Um vídeo falando sobre tudo de lipídio, todos os lipídios, a importância deles, se vocês quiserem assistir, está ali, tá? Então, fica aqui uma reflexão final, acho que eu falei tudo que realmente importa da aula, uma alimentação saudável, pessoal, prestem bem atenção que agora eu vou dar uma filosofada importante com vocês aqui. Ah, maguina esse calor, olha só, nosso corpo, a gente pode fazer uma analogia do nosso corpo a uma máquina, certo? A um automóvel, por exemplo, é claro que é muito, mas infinitamente mais complexo. Nós fomos moldados pela evolução de muito tempo, o nosso corpo, ele foi feito para se movimentar, ele foi conduzido à movimentação, então, pessoal, fazer atividade física é algo fundamental para todas as pessoas em todas as idades, ah, pessoal, mas já tenho 70, fico cansado, não, para isso existem os profissionais de educação física, que vão orientar qual é a melhor atividade física para a sua idade, mas não importa a idade que você tenha, ah, mas já estou com 130 anos, cara, um pedalzinho assim com as mãos, você vai fazer um movimento de cabeça, um levantar dos braços, você vai fazer algum exercício está adequado à sua idade e mais, a sua condição física, ah, professor, eu estou muito sobrepeso, a gente sabe que o sobrepeso é um fator de risco para algumas doenças, certo? Não significa, isso é muito importante eu falar aqui, não significa que a pessoa, ah, estou gordinho, não sei o que, vou ter colesterol, o LDL alto, não quer dizer também, porque lembre-se que o principal fator está na genética, então às vezes a pessoa está com sobrepeso, mas o colesterol está ótimo, excelente, perfeito, veja que interessante, você tem que ficar atento a isso, certo? Mas enfim, além da movimentação, das atividades físicas, nós precisamos ter uma alimentação balanceada, nós também evoluímos comendo carne vermelha, claro que sim, devo comer carne vermelha? se você não quer comer, ah, você é vegetariano, vou cortar carne vermelha, ótimo, excelente, agora, se você comer, coma com moderação e acompanhe com bastante salada, com bastante verduras, com frutas, enfim, tenha uma alimentação balanceada, comer bem, não é comer muito, é comer balanceado, gravem isso pessoal, tudo na vida é equilíbrio, então se alimente saudável, faça atividade física, fuja do cigarro, não fume, se beber, biba moderadamente, nada de beber todo o tempo, ou beber demais, você destrói o teu corpo, ok? Então tenha sempre isso em mente, e principalmente, estude muito, porque o conhecimento é o que vai nos levar a degraus mais altos do conhecimento, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue ajudar a si mesmo, e aos outros, as outras pessoas, tu pode orientar, certo? Então estude muito, e seja feliz, se tiver qualquer dúvida sobre colesterol, ah pessoal, vamos falar um pouco mais, fala sobre aquilo, aquilo, põe aqui nos comentários, a gente vai conversar sobre isso, não tem problema, o meu prazer é conversar de biologia com vocês, estamos juntos, um grande abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.